Então você joga Roblox no teu PC ou no teu notebook e se o Roblox não quer abrir, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode resolver esse problema. Então se eu te ajudar ou se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve aí embaixo que isso ajuda bastante a gente. E qualquer ideia de novo vídeo sobre Roblox, só tá deixando aí embaixo nos comentários. Assim que você iniciar seu PC, tudo certinho, tentar entrar no Roblox e não conseguir, primeira coisa que você vai estar fazendo, você vai estar vindo aqui na barra de trabalhos aqui embaixo, clica no botão direito, clica em gerenciador de tarefas, vem aqui na parte de processos, tá? E aqui você vai estar clicando aqui em nome, aqui em cima aqui ó, pra filtrar por nome. E aqui você vai estar procurando o Roblox, no caso você filtra no nome, é só você ir procurando ó, até chegar no R e procurar o Roblox. Vamos ver se o nosso tem aqui, eu acho que o meu não vai aparecer porque eu ainda não abri o Roblox hoje, beleza? Mas se no caso, se eu aparecer alguma coisa sobre o Roblox aqui, você clica aqui ó, Roblox, um exemplo, vou pegar esse Game Bar aqui como por exemplo. Clica nele, botão direito e clica aqui ó, finalizar tarefa em qualquer coisa do Roblox que aparecer nessa lista, beleza? Depois de você ter feito isso, você pode estar fechando aqui. Próxima etapa, escreve aqui ó, segundo. Escreve aqui ó, aplicativos em segundo plano que já vai aparecer essa opção aqui ó. Pode estar dando um clique nela e aqui nessas opções aqui, eu recomendo você fazer o que? Deixe essa opção aqui ativada e desativa tudo manualmente, tá bom? Deixe tudo desativado, recomendo você deixar só as suas configurações habilitadas. E também é a segurança do Windows e também o Roblox é claro. O resto você pode deixar tudo desabilitado, beleza? Se no caso você deixar o Roblox desabilitado, ele pode estar crachando e fechando, beleza? Então sempre deixe o Roblox habilitado em segundo plano. Depois que você fez isso, você pode estar fechando aqui. Vem aqui na parte de digitar novamente, escreve assim ó, otimizar. Deixa eu ver, não. Não é otimizar não, escreve limpeza. Escreve limpeza de disco, vai aparecer aqui ó, limpeza. Você seleciona onde que o seu Roblox tá, no meu caso o meu tá aqui ó, no disco A. Seleciona o disco A aqui. Clica em OK. Clica aqui ó, marca esse aqui pra limpar, olha lá. 3,87 gigas na lixeira. Você clica aqui e clica esvaziar, beleza? E aí você espera rapidão que ele já vai esvaziar. Tá, agora vamos estar escrevendo o disco aqui ó. Que no caso vai aparecer essa opção aqui ó, desfragmentar e otimizar unidades. A gente pode estar dando um clique aqui, pra gente estar otimizando o nosso disco. E aqui vai aparecer ó, seu disco A, disco B e disco C. No meu caso, onde tá o meu Roblox é no disco A e tá aqui ó, dois dias desde a última otimização. Então tá desotimizado onde tá o meu jogo. Então só você ir selecionar ele, clicar aqui em otimizar, esperar ele carregar aqui até 100%. Pronto, carregou. Você pode estar fechando aqui. Próxima coisa que você vai estar fazendo, você vai estar escrevendo aqui ó, Roblox. E essa opção aqui vai ser diferente pra algumas pessoas. Tem gente que tem Roblox direto pelo player do Roblox. E tem gente que tem o Roblox pela Microsoft. Se você estiver pelo player do Roblox, é essa opção que não vai estar disponível pra você ó. Configuração do aplicativo. Se no caso você tiver o Roblox pela Microsoft, vai aparecer essa opção. Então eu sempre recomendo você usar pela Microsoft, que eu acho que é uma versão melhor, beleza? Mas no caso, se eu tiver aparecendo essa opção aqui ó, configurações do aplicativo. Você pode estar dando um clique aqui. Ele vai estar carregando aqui ó. Vai falar as coisas sobre o Roblox. Aplicativo em segundo plano, você sempre deixa ali ativada aquela alavanquinha ali. Terminar. Encerrar imediatamente de app e processos selecionados. Clica aqui ó, redefinir. Esse aplicativo ainda não está funcionando corretamente. Pode tentar redefini-lo, beleza? Então se seu aplicativo não estiver funcionando corretamente, você vem aqui ó. Clica aqui em terminar. Fazendo um clique aqui em terminar. E aqui em redefinir. Você pode estar clicando aqui pra redefinir também. Porque ele está restaurando os dados do Roblox. E também tem essa outra opção aqui ó. Se esse aplicativo não funciona corretamente, reinicia os dados do aplicativo. No caso, todos os seus dados vão ser excluídos se você não tiver com a sua conta logada. Então não clique em restaurar antes de você salvar a sua conta, beleza? Depois de ter feito isso, só você sair, vir aqui, escrever Roblox. Clicar pra abrir que você vai ver que seu Roblox vai carregar. E vai abrir normalmente, pelo menos na maioria das opções de computador e também notebook. Beleza? Mas desce embaixo no espaço de comentários e comenta se eu te ajudei. E lembrando, se eu te ajudei, deixa o like e se inscreve embaixo que isso ajuda bastante gente.